Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. As informações na área da segurança pública que você confere também lá no canal do YouTube, no Márcio Giruá. Aproveita, acessa lá Márcio Giruá, faça sua inscrição, é de graça, não custa nada. E você sempre fica bem informado de tudo que acontece em Giruá e também na nossa região. Canal do YouTube, Márcio Giruá. Vamos lá então para a primeira informação do nosso da área da segurança pública. Informação sobre esse acidente que aconteceu com o cantor Paulinho Dio, dos atuais, que se envolveu em grave acidente na RS-307. Então o músico Paulinho Dio, vocalista da banda Os Atuais, sofreu esse grave acidente no final da tarde de ontem na RS-307. na altura do quilômetro 50, no trecho que liga então os municípios de Santo Cristo e Cândido Godói. Na região noroeste aqui do estado. Ele estava indo para casa em Campina das Missões, quando capotou o veículo que conduzia uma Mitsubishi. O cantor estava acompanhado, inclusive, de um amigo, e este amigo acabou não sofrendo lesões graves. De acordo com a Dilson Tolfo, o Jack, diretor-geral da banda, o estado de saúde do Paulinho Dio é grave, uma vez que o músico sofreu traumatismo craniano e, segundo a informação, está entubado e respirando por aparelhos. E, segundo as informações, ele capotou sozinho o veículo, explica o Jack, né? O diretor da banda também detalhou que o cantor foi socorrido pelo SAMU e pelos bombeiros, encaminhado ao Hospital Vida e Saúde em Santa Rosa, onde recebeu atendimento e passou por cirurgia. No momento do acidente, Dilson teria sido ejetado para fora do veículo. Então, segundo as informações, ele foi ejetado na hora que o veículo capotou. Ou seja, a princípio não estava com o seu cinto de segurança, a princípio. Nas redes sociais, a banda, os atuais, compartilhou um comunicado confirmando a gravidade do acidente e pedindo, inclusive, privacidade. Nesse momento difícil aqui, eles estão passando. Por fim, o grupo, inclusive, informa que vai atualizar sobre o estado de saúde do músico assim que possível. Como ele está na unidade de tratamento intensivo, a UTI, as informações não chegam antes do meio-dia. Então, o próximo quadro com relação à saúde, a situação da saúde do vocalista Paulinho Dil, da banda, os atuais, a princípio, apenas após o meio-dia, vai ser comunicado o estado de saúde, então, atual do cantor. Pois é, então, o cantor, em torno de média, acho que 37 anos ele tem, né, o Paulinho Dil. Inclusive, fez participação numa canção que foi gravada pela dupla João Paulo e Jardel aqui de Giruá. Nós desejamos saúde e melhoras aí ao Paulinho Dil. Inclusive, tinha já agenda agora para essa próxima quinta-feira em Cândido Godói. Em Cândido Godói. Então, agora, não sabemos se essa é a festa que iria acontecer, inclusive com a participação também da banda Rainha Musical. Não sei se vai se confirmar. Vamos aguardar, então, para verificar o que os organizadores irão decidir, né, porque o vocalista, então, Paulinho Dil, está na UTI, em Santa Rosa. Vamos para mais informação do plantão policial. A brigada militar efetou uma prisão e duas apreensões por tráfico de entorpecentes e corrupção de menores em Giruá, hein. Pois é, foram apreendidas várias porções de maconhas, pedras de craque, papelotes de cocaína, latas, celulares, material para embalar a droga, várias anotações de vendas de entorpecentes. Então, esse fato aconteceu na noite de domingo, na área que do 7º Regimento da Polícia Montada, aqui no município de Giruá. A guarnição, então, do serviço, efetou uma prisão e duas apreensões por tráfico de entorpecentes e corrupção, então, de menores. Aqui, o policial estava em patrulhamento no momento em que o indivíduo viu, então, os policiais e correu. Porém, foi abordado. Esse sujeito possuía um tijolo de maconha. Foi abordado um outro indivíduo que também tentou fugir, além de uma mulher. Estão sendo os dois localizados na residência destes. Porções, então, de maconha, foi localizada porções de maconha, pedras de craque, papelotes de cocaína, lata, celulares, material para embalar a droga e várias anotações de vendas de entorpecentes. Os abordados, dois menores de idade e uma mulher adulta, foram conduzidos à delegacia de polícia juntamente com o material apreendido, onde a parte adulta foi autuada em flagrante delito pela autoridade policial. Fato ocorreu, então, na noite de domingo, aqui no município de Giruá. Mais de 50 pessoas apresentam sintomas de intoxicação alimentar após evento em Catuípe. A Vigilância Sanitária, então, do município vizinho aqui de Catuípe, está investigando um caso de possível intoxicação alimentar após um evento ocorrido no último sábado. Até a tarde, então, de ontem, segundo fonte de Vigilância Sanitária, 50 pessoas procuraram atendimento médico em Catuípe. Contudo, conforme as informações, o número de afetados pode chegar a 150, uma vez que muitos não procuraram atendimento ou não possuem manifestações mais fortes de patologia. Os sintomas apresentados pela população foram dor abdominal, náuseas e diarreia. De acordo com a Vigilância, é possível afirmar que a causa é algum tipo de doença transmissível por alimentos. Para determinar o agente causador, foram coletadas amostras de alimentos e de fezes e o caso segue, então, em investigação. A Vigilância Sanitária de Catuípe reforça cuidados necessários com os alimentos, como verificar a procedência dos mesmos e se eles foram bem adicionados. A Brigada Militar, através da Força Tática, efetou prisão de indivíduo foragido da Justiça. Na tarde de ontem, em Santo Anjo, no bairro Cepé, a equipe policial, então, da Força Tática, efetou a prisão de um homem, o qual estava foragido da Justiça. Durante patrulhamento, os policiais militares receberam a informação de setor de inteligência e que havia um indivíduo que estava na condição de foragido. Após diligências, foi localizado e abordado o homem, sendo constatado o fato. Foi dado voz de prisão ao abordado e conduzido à Delegacia de Polícia. A Brigada Militar prende dois indivíduos por furto qualificado em Ijuí. Então, na segunda-feira, a guarnição da Brigada Militar do 29º Batalhão de Polícia Militar foi despachado pelo COPOM até o bairro Luiz Fogliato, para algumas ocorrências de furto, uma ocorrência de furto qualificado. No local, os policiais iniciaram diligências e localizaram os dois homens com as características informadas e os seguintes materiais provenientes do furto. Um motor de ar-condicionado, um carrinho de mão, uma máquina de lavar roupa, uma mangueira de jardim, uma faca, uma chave de fenda, uma tesoura, um alicate de corte e roupas diversas. Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão aos homens que foram conduzidos até a UPA, para exames. Em seguida, foram apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com os produtos apreendidos. Olha só, os policiais militares do 7º Regimento de Polícia Montada Efetuaram, então, a prisão de indivíduos por furto qualificado em estabelecimento comercial. Informadas por denúncias anônimas, equipes estão da Brigada Militar se deslocar até o bairro Centro-Sul para averiguar a ocorrência. Ao chegar no local, seguranças de uma empresa privada estavam contendo o indivíduo com os objetos do furto. Havia um buraco na parede lateral do prédio, que foi aberto para acessar o depósito do local. Através das câmeras, um outro indivíduo estava dentro do depósito, sendo localizado em cima do banheiro, onde estava escondido. Foram abordados e conduzidos, juntamente com a apreensão, com as apreensões, à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o alto de prisão em flagrante. Na ocasião, foram apreendidos com suspeitos nove caixas de chocolate, quarenta e sete barras de chocolate, um facão com quarenta centímetros de lâmina e uma bomba para chimarrão. São essas, então, as informações do nosso plantão policial aqui da 98.7 FM. Se você chegou agora, você poderá conferir depois na íntegra, lá no canal do YouTube, no Márcio Giroá. Só acessa lá no YouTube, Márcio Giroá, e você confere, então, a programação na íntegra.